CANGO PRODUÇÕES CANGO PRODUÇÕES Pode vim, pode vim, pode vim, pode vim Vai tu, vai tu, vai tu, vai tu, vai como assim Ela não faz mais algo, ultimamente ela só transa se descer Picionou e por isso virou piranha Ela não faz mais algo, ultimamente ela só transa se descer Picionou e por isso virou piranha Se ela tá no fervo jogando a bunda, não julga, não julga Não julga, não julga E daqui eu tenho a solução Em vez de você, essa cabeça está projele Picionou e por isso virou piranha Ela tá no fervo jogando a bunda, não julga, não julga Ela tá no fervo jogando a bunda, não julga, não julga Não julga, não julga Ela tá no fervo jogando a bunda, não julga, não julga Ela tá no fervo jogando a bunda, não julga, não julga Ela tá no fervo jogando a bunda, não julga Pararam o DJ Kelvin, o cafetão das...